DJ Curirim, DJ Curirim Ah DJ Curirim porra, bota máscara aí pra não contrair o vírus da putaria Aê novinha brota sem medo, aê novinha brota sem medo Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pelo Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda o meu Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda o meu Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda o mesmo Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda o mesmo Vai sentando sua cavala, Kika no Kika no Pocotó Kika no Kika no Kika no Kika no Kika no Kika no Cocotó TJ Curirinho, até que enfim, vamo assim, vamo assim, vamo assim, vamo assim, vamo assim, bravo Aí novinha brota sem medo, aí novinha brota sem medo, aí novinha brota sem medo Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pelo Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda o mer Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda o mer Vou passar a sarra, vou passar a sarra, bo passar a sarra, vou passar a sarra Vá sentando sua cavala, Kika, no Kika, no pokotó O Curelim é brabo